Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham no programa Palavra de Deus Meditada no dia de hoje. Hoje com muita alegria a gente vai lembrar de uma santa, na verdade a primeira santa brasileira, Santa Paulina. Que coisa linda nós estarmos juntos nesse dia e lembrarmos essa santa tão importante para a nossa igreja. Mas antes de falarmos dela, vamos acompanhar conosco o salmo que hoje nos é proposto na liturgia. Você que tem a Bíblia, pega aí o salmo 113b ou o 115 conforme a tradução. E esse salmo vai nos dizer assim, Confia Israel no Senhor, é nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses, pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tem ouvidos e não podem ouvir. Tem mãos e não podem pegar. Tem pés e não podem andar. Como eles serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Confia Arão no Senhor, ele é teu auxílio e escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse salmo de hoje vai nos colocar num panorama muito interessante. Por quê? Ele vai dizer que muitas pessoas confiam naquilo que criam. Não tem nada a ver a gente pegar esse salmo e colocar ele contra as nossas imagens. Por quê? Porque o que Deus condena é quando nós adoramos. O que que quer dizer adorar? Adorar quer dizer que aquela coisa é mais importante do que Deus. Adorar quer dizer que aquela coisa vai me salvar. Adorar é quando eu coloco aquela coisa no lugar de Deus. Isso pode acontecer com dinheiro, pode acontecer com pessoas, até com situações. Aquilo é mais importante do que Deus. Aquilo toma o lugar de Deus. Muitas vezes tem pessoas que adoram a si mesmos. Se colocam como onipotentes, como se Deus fosse o principal. Mas não é isso. Quando nós temos o amor por alguém, a gente tem uma imagem para lembrar das pessoas. Assim é quando nós temos uma foto da nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que amamos. A gente recorda delas, mas elas não tomam o lugar de Deus. E o salmista aqui diz justamente isso. Por quê? Porque quando a gente coloca algo no lugar de Deus, nós não conseguimos criar uma confiança total em Deus. E o salmista vai nos pedir, confia no Senhor, Ele é teu auxílio escudo. Deus é o nosso auxílio escudo. Ele pode se usar dos meios que Ele quiser para nos fazer o bem. Mas o principal é Ele. Nossos santos, nossas pessoas, e hoje nós vamos lembrar Santa Paulina, são instrumentos, são pessoas que já tiveram um caminho bonito, que trilharam o caminho do bem, que conseguiram trilhar um caminho, e dizem, ó povo de Deus, essa é a estrada. É por aqui que a gente pode caminhar. Se a gente fizer esse bem, a gente chega no reino dos céus. E por isso que os milagres acontecem. Por isso que o santo consegue fazer milagre. Não porque ele faz, né? Porque ele intercede. Ele intercede. E quanta gente às vezes vem, irmã, você não pode pedir para a outra irmã fazer isso e aquilo. A gente pede a intercessão. Mas sempre é Deus que faz. E Santa Paulina sabia disso. Tanto que a sua vida foi totalmente dedicada aos pobres. Dedicada àquelas pessoas que mais precisaram. Santa Paulina veio para o Brasil novinha. E ali ela construiu hospitais e lugares para que as pessoas mais pobres pudessem ser atendidas. Ela doou toda a sua vida para ajudar aquelas pessoas. É muito lindo se você puder ler a história dessa santa. Como ela conseguiu colocar Deus em primeiro lugar. Vocês veem, nenhum santo colocou outra coisa a não ser Deus em primeiro lugar. É por isso que eles podem interceder por nós. É por isso que nós podemos olhar o exemplo deles. É como se a gente entrasse numa floresta e tivesse que abrir um caminho ainda. É difícil. E muitos santos fizeram isso. Abriram o caminho e dizem, oh gente, a estrada é por aqui. Madre Paulina, como é chamada, ela abriu um caminho e dizendo, olha, se nós vivermos a solidariedade, se nós vivermos o amor, se nós vivermos o nosso empenho para com o próximo, com certeza nós teremos o reino dos céus. Com certeza nós podemos estar junto com Deus. E foi realmente o que ela fez. Ela não teve medo de fazer o que dizia o Salmo, confiar no Senhor. Passou por muitas dificuldades, porque ela sabia o que queria. Passou por muitas dificuldades. Ela batia o pé em cima daqueles que tinham muitas condições de vida e não ajudavam os mais pequenos, os mais pobres. Ela disse, ela foi muito perseguida, mas ela desistiu, não. Não desistiu em momento nenhum. Por quê? Porque a sua confiança estava no Senhor. Então que esse Salmo hoje possa nos fazer compreender que se colocarmos a nossa confiança no Senhor, se for Ele o centro da nossa vida, se for Ele a guiar os nossos passos, se for Ele o Deus a nossa história, nós também podemos viver uma vida de santidade. Ali, onde você está, meu irmão, no trabalho que você está fazendo. É ali que Deus te quer santo. Deus não te quer santo em outro lugar, não. Então que Madre Paulina nos ajude a trilhar esse caminho do bem, a olhar para quem precisa de nós e a confiar toda a nossa vida no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.